Rodrigo Arjotelli Bom dia a todos Bom dia Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Mais a sempre seja louvado Então é uma satisfação imensa de estar aqui agradecendo todos os presentes neste momento Então vou fazer um discurso que eu preparei de uma forma assim bem singela bem especial abraçando todo o povo de Presidente Menceslau Amém? Amém! Primeiramente gostaria de dizer que estou honrado em estar aqui hoje nesta data festiva onde moramos os 92 anos de existência da nossa querida cidade de Presidente Menceslau Nesta Casa de Leis Câmara Municipal Manuel Rainho neste dia 2 de setembro no vigésimo segundo domingo do tempo comum do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo em 2018 Para receber este título de cidadão benemérito pelo decreto legislativo 147 barra 2018 a atitude de reconhecer e omenejar são um ato de desprendimento e profunda demonstração de consideração e afeto e nada mais gratificante na vida de um homem do que o reconhecimento não pela vaidade de ser reconhecido mas pela afirmação coletiva de que nossas ações e nosso trabalho tiveram a aprovação de servir de alguma forma para trazer melhorias e transformações na vida das pessoas e da comunidade não poderia iniciar meus agradecimentos sem primeiramente dizer e agradecer a presença da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo sobre todos nós o Pai que é o Criador o Filho que é o Santificador e o Espírito Santo que é aquele que vem salvar todos nós diante da presença trinditária gostaria de agradecer aos meus pais Navair Marlene hoje ela representando minha mãe está aqui também representando a família por ter me concedido o dom da vida meus irmãos e familiares ao excelentíssimo bispo de Ocesano Dom Benedito Gonçalves dos Santos que de forma carinhosa e de confiança me conduziu e confiou em minha vocação ao qual me ordenou o Tiago no ano de 2013 e depois sacerdote em maio de 2014 confiou a mim a responsabilidade de ser pastor e administrador e depois pároco da comunidade católica da paróquia Santo Antônio de Lisboa nessa querida e amada cidade o meu abraço sofridoso ao senhor bispo de Ocesano pela total confiança em minha pessoa registro neste momento a gratidão ao nosso prefeito municipal amigo e companheiro Jorge Durand que está aqui presente com nós hoje e honrando-o destacando seu trabalho sério e perseverante à frente da administração de nossa cidade um homem de família honesto presente na vida de nossa cidade ressalto as qualidades do nosso prefeito sempre participativo da comunidade e observo seu empenho em trazer recursos econômicos do governo do estado também com os deputados estaduais federais queria agradecer publicamente devido todas as vezes que procurei o nobre prefeito sempre fui muito bem acolhido e atendido e ajudado e nossa comunidade se alegra pelo senhor em nossa comunidade católica Santo Antônio digo que nos alegramos com o carinho e atenção que a vossa excelência tem nos dado que Deus o abençoe em sua administração à frente da prefeitura municipal temos a alegria de termos como prefeito obrigado Jorge Duran Deus abençoe a sua caminhada e essa presença física espiritual no nosso povo e também a ajuda que sempre está à disposição para nós amém comem-se por um dever de justiça usar dessa tribuna neste momento para externar minha gratidão e o meu agradecimento ao nobre amigo irmão vereador Jorge desculpa João Paulo Arfé de Rondon pelo encaneamento a esta câmara do projeto de lei que me concede o título de cidadão benemérito deste município acompanho o trabalho do nobre vereador João Paulo e vejo nele compromisso honestidade hombridade e muita garra em colaborar para o crescimento administrativo de nosso município sempre está colaborando com as comunidades católicas o seu trabalho é reconhecido pela população de forma justa obrigado por acreditar e valorizar a minha pessoa publicamente nessa casa de leis e Deus abençoe seus trabalhos como vereador então João Paulo aí que indicou esse título a minha pessoa irmão estamos juntos sempre rezando pela sua vocação e vamos continuando trabalhando pela nossa cidade amém dirijo-me ao nobre vereadora Lucimara Dias a qual foi uma guerreira junto com a comissão dos representantes das duas paróquias da nossa Arquipátima como Santo Antônio para realizar a conquista da implantação da imagem de Jesus misericordioso na entrada da cidade lembrando que a nossa população tinha um anseio de ter uma imagem de Cristo abençoando nossa cidade lembre-se que a nossa cidade era a única daqui da região que não tinha o ícone cristão de boas-vindas na entrada do nosso município em nome da comunidade católica o meu muito obrigado a nobre vereadora na ajuda da promoção da fé cristã e provocação da espiritualidade da misericórdia em nosso município então nós fizemos uma comissão e a Lucimara Dias foi aquela que também junto com mais integrantes tanto das duas paráutas católicas fazemos um movimento e hoje nós temos a imagem de Cristo diante da entrada da cidade claro com o apoio da prefeitura da administração e também apoio da parte legislativa também então Deus abençoe esse trabalho especial da Lucimara Dias e a gente também a palavra do novo criador Gustavo Freire está aqui presente ele é um membro efetivo exerce a função de ministro da Eucaristia na nossa cidade membro do NCC Inovação Carismática Católica e também desenvolve trabalhos com o NCC em conta de casais com Cristo desenvolvemos um trabalho muito especial de formações e espiritualidades o nome do vereador Gustavo é cometido com o bem comum do nosso município ressaltando o seu trabalho em trazer verbas com deputados estaduais e federais em apoio ao nosso município em nome da Paróquia de Santo Antônio o meu muito obrigado pelas suas atividades e colaboram com o trabalho de evangelização de nossa cidade então o novo criador Gustavo Freire é membro da paróquia e também exerce com muita dignidade com muita maturidade com o seu trabalho de espiritualidade junto com a nossa cidade então Gustavo forte estamos juntos Deus abençoe e bom trabalho aqui na Câmara também aos demais vereadores né ao presidente da Câmara Ademiro o Escola Ademir Persi Rafael do Fórum Luciano Durado Lebregão e o Tufi Nicolau Júnior gostaria de dizer o meu profundo respeito pelo trabalho vosso mesmo não tendo muita proximidade não é estamos juntos mas vejo que estão empenhados a promover e construir de forma respeitosa nossa querida cidade a todos os vereadores a minha bênção e o meu abraço fraterno por terem aprovado o meu título de benedito gostei muito da sua da sua parte aqui eu achei muito comovente gostei parabéns aí pela sua homenagem ao nosso município também muito bonito Rafael presente Deus abençoe também a caminhada ao falar do vereador do FII né lembrei de forma alegre né ele está representando o PSDB aqui no municipal né e se falando de PSDB não poderia esquecer de enaltecer o novo representante regional é o nosso novo irmão e companheiro Mauro Bragato que está aqui se faz presente nessa sede especial falar de Mauro Bragato é falar praticamente de um irmão digo a esta tribuna que acompanhe Mauro Bragato desde a minha juventude e tive a honra de fazer parte da sua equipe de assessores do escritório político e presidente prudente antes de entrar no seminário para virar padre para mim é uma satisfação tê-lo como amigo e companheiro devido a eu conhecer o seu trabalho honroso e incansável de trazer recursos para a nossa região junto com governador secretários e secretarias estaduais queria dizer a todos presentes nessa sessão que temos um dos grandes representantes do povo do presidente de Ressaslau né além disso ele também é cidadão penemérico da cidade esse deutino também então está aqui né e assumindo claro novamente a sua função de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ao meu novo irmão e companheiro Mauro Bragato um abraço fraterno que Deus te abençoe e o bom trabalho e muitas vitórias virão no seu encontro então irmão firme e forte vai dar tudo certo tá o seu retorno na Assembleia está com a graça de Deus né vamos rezar com muito amor e carinho por ele amém amém me dirijo a comunidade católica que me acolhe na paróquia de São Antônio de Lisboa na figura do novo irmão Leander Pereira Ramos né presidente do CVP Comissão Pastoral Maroquial ele com o seu trabalho de liderança das pastorais e movimentos de nossa cidade ao novo irmão Antônio Castanha Neto presidente do CAEP Conselho Administrativo Econômico Paroquial meu grande abraço pelo seu exílio trabalho junto ao grupo que administra as finanças de nossa cidade aos novos irmãos Chiquinho Azenha Albino Ferreira da TVAC que se faz presente o Márcio Adesfram o Cid Antroforça aos casais do grupo 5 do ECC em um monte de casais que estão aqui também né ao grupo 5 da Pastoral Familiar o Terço dos Homens na pessoa do governador João Polato e todos os homens presentes o meu abraço fraterno poderia ficar esta manhã inteira colocando todos os nomes que fazem parte deste projeto bonito em nossa cidade mas por medo de não acertar e esquecer e deixar alguém de fora com muita alegria e religio a todos os faruquianos que caminham junto para construirmos o reino de Deus este título com certeza todos tem um pedacinho guardado no seu coração eu lembro de todos os fatos bonitos durante este momento especial sempre tenho procurado dar o maço e o melhor daquilo que exercito na minha função e vocação me impõe a todos os senhores aqui presentes sabem do meu esforço e da minha dedicação como diretor espiritual este título não é simplesmente do padre Rodrigo mas de toda a comunidade católica que me apoiou e me ajudou a realizar naquilo que era necessário acontecer as construções das capelas rurais e urbanas construção da casa coloquial reformas das independências antigas reto das ações criação de novas pastorais e movimentos reforçando as espiritualidades e também colocando informações nos adolescentes jovens tendo como acampamentos vindas de missionários e atividades importantíssimas para o desenvolvimento da palavra do Senhor em nossa cidade ressalto aos presentes que a igreja católica desde a inauguração dessa cidade há 92 anos atrás sempre foi uma instituição companheira presente na vida das famílias vencesloenses e que sempre colaborou com a construção cívica e moral do nosso povo a igreja de forma histórica apoia de forma ética e moral os poderes constituídos em dignidade sobre esse chão amençoado e desde um povo digno das bênçãos de Deus eu padre Rodrigo Jovede para o administrador gostaria de afirmar o compromisso que a igreja católica apostólica humana tem com os poderes constituídos atualmente e somos uma instituição que estamos para agregar ao poder legislativo e ao poder administrativo esta parceria fraterna destinada a construção do bem comum desenvolvemos social as famílias homens desenvolvimento das atividades humanas e também espiritual destaca o pastoral social desenvolve o trabalho de ajudar as famílias necessitadas contribuindo com as cestas básicas e a alento destaca o pastoral da criança onde a igreja faz o trabalho de acompanhamento com as crianças em estado de pobreza nas nossas vilas a pastoral da saúde onde nossas ministras da Eucaristia visita semanalmente os enfermos em suas residências e leva uma palavra de Deus e um conforto ao sofrimento aos companheiros aos acampamentos para jovens e adolescentes construindo a personalidade cristã e moral das faixas etárias que estão em risco de drogas violência familiar ou a prostituição ajudamos a reconstruir a personalidade de nossos homens ao amor cristão e entre outras pastorais e movimentos que estão em desenvolvimento em nossas espiritualidades em nossas famílias enfim ao poder legislativo e administrativo desta cidade o meu muito obrigado pela parceria e confiança em nosso trabalho com o nosso povo quero agradecer a Vossa Excelentíssima Imperadora João Paulo pela sua iniciativa da indicação de meu nome e a todos os demais colegas desta Casa de Leis de me conferir este título e peço ao Espírito Santo que continuem amando as suas bênçãos sobre todos nós queria dizer também que o meu lema sacerdotal que já foi proferido pelo João Paulo o bom pastor da vida por suas ovelhas tirado da carta de João capítulo 10 versículo 11 aonde nós vamos observar que a maior função de um sacerdote como nossos nobres vereadores já colocaram é doar a sua vida é levar a palavra de Deus é ser um representante de Deus na terra como nosso nobre vereador comentou então a função do padre ela é grandiosa e nós estamos verdadeiramente para contribuir para agregar e verdadeiramente santificar o povo queria agradecer de uma forma especial toda a comunidade toda a cidade de Brasileiras de Pesaslau estou completando praticamente quatro anos de Santo Antônio agora dia 12 de outubro e com mais um pouco da Fátima são cinco anos de caminhada dentro do município então queridos irmãos é uma alegria muito grande uma satisfação estar aqui estou à disposição da comunidade eu estou aí para contribuir e para melhorar tudo aquilo que está na mão do padre resolver então o novo prefeito Jorge nosso amigão Deus abençoe boa caminhada nossa bancada nossa câmara aqui todos os vereadores presentes que Deus então nos coloque esse adornicionado como falava Lucimar ela passou um trecho de Santa Faustina eu poderia fazer um discurso muito mais religioso mas eu preferi fazer um discurso mais desculpa a expressão mais técnico para mostrar na comunidade que a igreja católica ela desenvolve um trabalho muito especial dentro da cidade então nós estamos aqui apoiando reafirmando a nossa comunidade está à disposição para desenvolvermos e ajudarmos o legislativo e também o poder administrativo e também o poder legislativo amém? amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado viva Jesus Cristo abençoa abençoa católico Rai para a apresentação de mais um número musical a música escolhida nesse segmentamento a música do padre Fábio de Belo Deus é capaz Deus é capaz Deus é capaz de transformar tua vida o impossível ele fará o que és precioso aos teus olhos e se tiveres a coragem e a loucura de acreditar então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar reinos por ti abre mares pra que possas atravessar e se preciso fosse daria novamente a vida a vida por ti Deus só não é capaz de deixar de te amar é preciso é preciso crer e se entregar sem medo ele nunca ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres mas se te entrega sem reservas tua vida se transformará então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz te trocar de trocar reinos por ti abre mares pra que possas atravessar e se preciso e se preciso fosse daria novamente a vida por ti Deus só não é mais te deixar te amar te deixar te amar passa a palavra ao prefeito municipal Jorge Duran Gonçalves também cumprimentar o tenente Sérgio Souza nosso delegado do Serviço Militar aqui do presidente da SESLAU cumprimentar o nosso querido padre Rodrigo Ajovet ele que está me proporcionando uma manhã de muitas emoções aqui do presidente da SESLAU quero saudar todos os vereadores aqui presentes cumprimentar os funcionários da Câmara que organizaram essa sessão cumprimentar aqui a equipe de imprensa da igreja a Romura também o Rai que cada dia que passa tá melhor hein Rai obrigado o Rai é demais né implementar aqui as autoridades nosso amigo deputado Dragato deputado Dragato padre Rodrigo já o observou temos esperança que em breve retome a sua atividade parlamentar uma grande injustiça que aconteceu na carreira do deputado Dragato eu gosto de frisar isso porque infelizmente a gente vive um momento né em que há uma tentativa de desconstruir a política a atividade política né a gente sabe que a política tem muitos erros né mas nem tudo que dá na política é ruim e há uma tentativa aí de colocar biografias honradas na lama de jogar a mão de pessoas no buraco e como se ninguém prestasse né Dragato você sofreu uma injustiça e eu espero que essa injustiça seja reparada em breve eu creio que você tem um trabalho prestado a todo o oeste paulista todo o interior de São Paulo é é um trabalho muito forte não é pouco não você trabalha muito não é pouco você trabalha tanto que o Dragato trabalha na política ele não tem dia não tem hora como a vocação do padre é cuidar do rebanho aí o Dragato abdicou de tudo na vida dele só pra ficar na política né é não não construiu uma carreira paralela eu por exemplo sou advogado né eu tenho uma carreira paralela eu tenho minha família eu tenho um monte de outras coisas pra me preocupar o Dragato se dedicou só à política a vida toda e eu tenho certeza que ele vai voltar a fazer aquilo que ele gosta e aquilo que a região precisa que ele faça eu quero cumprimentar a toda a comunidade aqui presente clubes e serviços entidades lojas maçônicas comunidade geral comunidade católica hoje presente expressivamente aqui no plenário do Joaquim Gorgulho da Câmara Municipal de Presidente da Sazval cumprimentar os nossos secretários da Administração Municipal servidores por isso cumprimentar todos iniciatamente os cidadãos que já tiveram a honra de ser acaciados com o título de cidadão benemérico porque são beneméricos mesmo né o nosso querido Hélio Aparecido Costa Bruno Leonardo enfim me perdoem-se daqui não estou visualizando a todos mas sintam-se todos cumprimentados porque é um grande prazer poder estar aqui hoje com vocês nesta manhã onde comemoramos o aniversário da cidade do presidente da Sazval onde comemoramos no início das atividades da Semana da Pátria e onde mais do que nunca nós nos sentimos muito felizes porque estamos agraciando essa pessoa que chegou a presidente da Sazval e rapidamente conquistou a cidade toda pelo seu carisma e pelo seu trabalho é para o padre o padre Rodrigo eu estava vendo o padre o senhor nasceu em 1981 81 eu estava indo para o seminário o senhor sabia disso? eu fiz o seminário só que o seminário gente não é para todo mundo não não é essa atividade aí é a maioria sai a maioria a maioria não consegue ficar até o final a maioria não fica não e quem chega até o final como é o padre Rodrigo eu naquela época era o padre o padre João Guedes era o nosso reitor reitor espiritual o padre Benedito nosso amigo enfim é ele chegou ao final se mantém perseverante sua mãe Dona Marlene parabéns pelo filho que a senhora tem a senhora dividiu esse seu filho com tanta gente parabéns por ter permitido que ele fosse essa pessoa tão bem preparada tão bem educada tão bem alicerçada para tão jovem né ter tanta maturidade tanta responsabilidade de fazer o bem através do seu trabalho da sua missão da sua vocação daquilo que Deus é lhe capacitou e lhe preparou para realizar ele estuda até hoje estudioso está fazendo mestrado tem dia que a gente liga padre não estou em estrada estou em estrada agora não dá ele está sempre acelerado né é interativo né gosta de tudo rápido né o pessoal é verdade ou não é? falando eu sei das coisas parabéns o padre fenomenal por isso que como já observou aqui o vereador Ademir parabéns vou dizer com as suas palavras você realmente é tá um tribuno cada dia mais sólido né o tribuno ele faz muito trabalho no tribunal do júri cada dia que passa ele vai praticando 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 e tá ficando né com os melhores oradores que a gente tem presenciado passar pro presidente da sessão é mas você observou os trabalhos do padre Rodrigo ou além da igreja né já ganhou o presidente da sessão inteiro né todas as todos os quadros os quadrantes da sessão todos os cantos da nossa cidade conhecem o trabalho a capacidade que ele tem de unir pessoas reunir pessoas e esse que é o trabalho principal que nós temos que continuar fazendo parabenizar também os vereadores que aqui já passaram o vereador Anosimara também um discurso muito confundente sobre a semana da pátria observando o período eleitoral observando e realmente nós temos que unir o Brasil novamente né o senhor usou uma outra palavra o senhor não usou união mas o senhor usou mais ou menos a mesma no mesmo sentido agregar o senhor falou agregar e eu vim a vindo hoje pra cá Adriana Adriana sabe nós Adriana que é a minha esposa que nos ajuda nos tropeços aí quando a gente tá desanimada ela que bota pra cima né obrigado por por nos auxiliar sempre né e eu falava o que eu vou dizer hoje na câmara né porque é preocupado com a presença expressiva da comunidade e com aquilo que eu pudesse falar mas eu acho e bateu que o principal que nós estamos precisando padre é de união mesmo o senhor usou a palavra agregar os vereadores foram unânimos né parabéns São Paulo parabéns Gustavo parabéns todos né que votaram Tota Ademir desculpa Tota eu chamo de Tota eu chamo de Tota eu tenho que chamar e os puxos na orrelha né na solenidade a doutora Ademir né vereador no rito particular depois Tota né é vereador Rafael vereador do FII vereador é João Alberto Moreira Luciano enfim todos parabéns a todos mas união é a palavra chave o Brasil está dividido nós estamos passando por um momento de divisão como nunca houve antes no nosso país né pela política pela você vê que as pessoas estão tendo dificuldade de conversar né uma já se estressa rápido com a outra quem falou aqui das redes sociais então Deus me livre não dá pra conversar com ninguém né ali as pessoas perdem a racionalidade completamente né é nós precisamos unir novamente o país e precisamos fazer isso através da democracia através de uma análise é ponderada das coisas nada de radicalismo eu penso que o Brasil não precisa de radicalismo nesse momento nós já estamos com tantos problemas né radicalizar mais nós vamos fazer o que cacafogo no país pra ver se depois do fogo ressurge alguma coisa boa não nós precisamos continuar insistindo no diálogo na conversa é na maturidade do diálogo e de encontrar meios para solucionar esse problema porque nós estamos vivendo a pior crise da história recente do país uma das piores da nossa desde a nossa constituição o governador geral do op ele falar outro dia antes de se afastar para concorrer a presidência da república que nós vivemos um período em que nós tivemos três anos consecutivos de PIB negativo depois PIB zerado quer dizer quatro, cinco anos consecutivos em que o país não cresce pelo contrário ele diminui né cai cai o desenvolvimento cai a arrecadação evidentemente que isso vai repercutir na nação vai repercutir nos estados quando os estados vão aí quebrados sem pagamentos de salários repercute nos municípios todos os municípios estão passando grandes dificuldades gente, não adianta esconder todo mundo sabe todo mundo está vendo né nós vivemos no mesmo país as dificuldades que nós estamos passando são gigantescas né nós assistimos recentemente fechando hospitais por causa da crise por causa da crise né e nós precisamos encontrar pessoas que venham resolver isso com tranquilidade sem impor receitas fáceis né e eu tenho trabalhado meu quadro desde que eu fui eleito a primeira vez eu sofri muito para ganhar eleição né perdi eleição perdi eleição e eu falava não, na hora que eu ganhar a gente vai tentar trabalhar para ver se a gente une mais o presidente da sessão eu acho que no primeiro mandato eu consegui bastante isso porque a reeleição mostrou que eu estava trabalhando no caminho certo de unir as pessoas de dialogar com as pessoas encontrar meios de resolver problemas eu gostaria de continuar trabalhando e gostaria de trabalhar de continuar trabalhando nesse sentido até o último dia que eu estivesse na prefeitura na prefeitura o sessão viveu um período aí para trás e muita briga todo mundo sabe nós somos vivemos aqui há muito tempo vivemos muita briga muita desunião aqui em presidente do sessão e eu tenho feito isso como meu sacerdócio dentro da política dialogar e tentar unir as pessoas é evidentemente que nem sempre a gente consegue nós não temos o poder de fazer com que todos caminhem nesse mesmo objetivo mas eu tenho trabalhado insistentemente os treinadores que têm conversado comigo com mais frequência sabem e eu faço isso dentro da atividade política para que a cidade não sofra às vezes quem está não tomando pode tomar suas pancadas mas se ele abrir a boca e revidar ele põe fogo na cidade põe fogo porque não pensem vocês que a gente não tem pessoas que brigariam pela gente mas eu prefiro que elas não briguem pela gente que elas caminhem no sentido da cidade manter a sua paz e que a gente supere as dificuldades com o trabalho né nós temos muitas dificuldades pela frente mas nós temos que superar essas dificuldades pelo trabalho de mãos dadas porque Vladimir observou muito bem aqui Nanceslau completa 92 anos muita gente trabalhou e tem trabalhado todos os dias na cidade do Cerro Telaec pessoas anônimas como 12 boias frias que hoje vão receber uma homenagem um monumento um poema do Ademir 12 boias frias que por uma colheita numa madrugada tiveram um acidente caíram na fonte do rio Anastácio não é história uma colisão com outro caminhão que vinha com o farol apagado né a maioria das pessoas lembra as pessoas mais antigas lembram as pessoas anônimas que morreram trabalhando para construir o presente essas aulas e todos nós aqui temos trabalhado uns na atividade pública outros na atividade privada setor do funcionalismo setor comercial enfim área rural todo mundo tem trabalhado tem suado para que a gente tivesse infraestrutura para que a gente tivesse santa casa para que a gente tivesse espaços públicos para atender a população enfim nós precisamos continuar unidos e trabalhando para superar as dificuldades que são grandes na nossa cidade e no nosso país é essa mensagem que eu deixo a todos vocês a gente nunca deixe de acreditar na nossa cidade nunca deixe de acreditar que o presidente vai cada dia ser melhor já foi pior com certeza foi né os pioneiros sofreram muito quando chegaram aqui os primeiros moradores enfrentaram a Mata Virgem né dormia ali escutando a onça né o Dorado enfim já foi pior hoje nós estamos uma cidade civilizada organizada temos poderes que funcionam bem câmara principal graças a Deus sem escândalos a administração funciona é é as corporações funcionam polícia militar olha só o que aconteceu nesses dias uma tragédia morreu um amigo nosso né colega advogado mesmo da igreja inclusive católica ele atuava mais aqui na nossa artefática trabalhando do seu escritório o que que isso é o que que eu quero ressaltar a tragédia infelizmente os seres humanos querem partir pro lado de resolver as coisas dessa forma que não deveria ser assim né tem outras formas muitas formas de se resolver problemas mas a polícia militar rapidamente com a ajuda da população porque teve gente da população que ajudou né capturar quem tinha feito o crime a polícia militar e eu falei isso com o secretário de segurança pública com ele há um mês atrás falei olha a nossa polícia militar está de parabéns tal qual a polícia civil porque iniciou uma investigação aí e rapidamente foi pegar a pessoa que mandou e aí continuaram ainda investigando e acharam lá um miliciano em São Bernardo do Campo e com base na investigação aqui na SESVAL muitos crimes lá em São Bernardo do Campo também foram solucionados quer dizer nós temos pessoas que trabalham muitíssimo bem no setor público os nossos professores os nossos profissionais na saúde pessoas abnegadas né pessoas que trabalham muito pra poder atender a população enfim nós estamos bem atendidos em todos os setores da área funcional enfim todos os setores portanto eu quero dizer que eu estou muito feliz ao ver a nossa cidade completar os seus 92 anos temos muito a comemorar temos obras de infraestrutura acontecendo obras importantes né Bragato como o tratamento de esgoto que está aí sendo concluído nessa obra ele tem em breve 100% o seu tratamento de esgoto uma obra que não é da prefeitura mas que está ocorrendo aqui ó bem próximo ao nosso trevo onde está a imagem de Jesus misericordioso que é um frigorífico caioco gente sexta-feira foi pedido para ligar energia lá já já vai fazer todos os testes tem lá mais uma parte ambiental tem mais na parte que já está colocando inox na parte de pisossa poxa logo em breve eu tenho muita esperança vamos ter uma indústria funcionando aqui com geração de empregos talvez uma indústria que vai gerar mais empregos para a região de Presidente Prudente num futuro recente enfim a cidade está buscando vencer as suas dificuldades está conquistando os seus espaços e isso só é possível se a gente continuar se mantendo sereno tranquilo pacíficos aceitando as divergências que temos uns com os outros dialogando procurando soluções e se mantendo unido é essa palavra que eu trago hoje aqui para a gente se manter sempre unido enquanto vença as avanças para sempre superar todas as dificuldades eu quero agradecer mais uma vez meu amigo Barco Rodrigo as suas palavras quero agradecer as palavras de todos que nos deram de alguma forma um incentivo um estímulo é sempre que precisar nós estamos sempre lá nas ordens sempre na medida do possível para atender os pedidos são sempre simples não é? a maioria está sempre junto não é padre? graças a Deus e assim tem que ser com toda a comunidade com todos os setores não só com esse com aquele mas com todos os setores sempre preparados para somar né? e assim que a gente vai avançar sempre tá bom? gente um feliz aniversário para a nossa cidade presença de São Paulo é um prazer poder estar com vocês aqui mais uma manhã e reencontrar todos vocês um bom domingo vamos comemorar aí as festividades da nossa da nossa semana da pátria que o nosso país possa melhorar que a nossa cidade possa vencer as suas dificuldades e que todos nós podamos sair daqui sempre revigorados com muita força com muita saúde sempre contando com a proteção de Deus tá bom? Obrigado Viva 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 Gostaria de falar aqui, padre, em nome do padre Ricardo, padre Wilson Ficaram muito felizes com essa homenagem aqui dada ao senhor Não pude estar presente por motivo de compromisso em outras paróquias Mas eles ficaram muito felizes, padre Encerrando esta sessão, essa presidência veio respeitosamente agradecer as autoridades Vereadores, oradores, cidadãos e cidadãs que prestigiaram e abrilhantaram tão importante solenidade Agradeço em especial ao músico católico Rai Que gentilmente e também em amor e reconhecimento ao grande líder da comunidade Santa Antônia de Boa Apresentou lindos números musicais, abrilhantando ainda mais esta sessão solene Que homenageia dadas as pessoas importantes Agradeço ainda aos servidores da casa pela organização do evento Homenageado do dia, padre Rodrigo Archovelli Gostaria de reiterar as minhas congratulações pelo recebimento desta honraria Que representa o reconhecimento da nossa idilidade aos relevantes serviços prestados à nossa comunidade E que por certo servirá de estímulo para que continue trabalhando em prol do progresso de nossa terra Sem desse motivo da nossa sessão, agradecendo a Deus, declaro encerrado os trabalhos Se sou fiel do povo, ele me confiará mais Se sou fiel do povo, meus braços guiará Se sou fiel do povo, ele me confiará mais Se sou fiel do povo, meus braços guiará Eu creio do povo, eu creio do povo, eu creio do povo, eu creio do amor Eu sou fiel do corpo, ele me confia, mas eu sou fiel do corpo, meus passos cria.